Salve, salve galerinha do YouTube, aqui meu irmão não, trazendo mais um vídeo de GTA 5 online, trazendo aí galera, o novo método de você estar obtendo o coldre da polícia no personagem feminino, rapaziada, exatamente isso aí, galera, após a atualização que teve aí das reichs aí do cassino, tá bom, agora podemos ter o coldre da polícia no feminino, galera, não tinha, tá bom, não tinha como ter esse coldre no feminino, tá bom, aqui que é o da polícia, tá bom, galera, a gente até tinha o coldre do paramédico, né, usando um traje do paramédico, aí a gente conseguiria fazer uns glitches em cima dele, né, e agora tem como você ter o coldre pela máscara aqui, né, da meia vermelha ou do Krampus, o coldre da polícia e o coldre também do paramédico pelo método da máscara aqui, é, das máscaras moded, tá bom, ah, o do paramédico já tinha, não, ele já tinha porque saiu um método de obter o traje do paramédico, aí a gente usava o coldre de lá, né, mas agora pra criá-lo, como eu vou fazer aqui com o coldre da polícia, não tinha, tá bom, então eu vou trazer primeiro o coldre da polícia e depois aí eu vou tá trazendo o coldre do paramédico, tá bom, galera, então eu vou fazer um traje meio que base aqui, só pra vocês verem que agora tem como a gente montar vários trajes louco com coldre da polícia no nosso personagem feminino, beleza, então vai arrebentando no botão de like, tá fácil, tá top, já deixa o like aí agora no começo, se você tá chegando aqui no canal por acaso e é a primeira vez, seja muito bem-vindo, gostou do conteúdo, se inscreve, deixa aquele likeão, fechou? Valeu, galera, rapaziada, o método é solo também, tá, então vamos lá, vamos começar aqui pela parte, é, primeira coisa, né, galera, irmão, e essa máscara vermelha aí, eu não tenho, galera, não tenho método atualmente pra obter esse tipo de máscara, tá bom, você pode fazer com essa máscara vermelha, se você não tiver ela, você pode usar a do Krampus, nesse personagem eu não tenho, só tenho lá no feminino, tá bom, galera, então assim, é, tanto faz, tá, e você pode também obter aquela do pé grande, que é do abominável homem das neves lá, que eu pareço um macacão com o cabelo meio branco, esses três tipos de máscara servem, não precisa você ter os três, um dos três, tá bom, e assim, o traje a gente vai montar a base dele no masculino e a gente passa lá pro feminino, eu já estou aqui com o personagem masculino, vou montar a base dele aqui e aí quando eu chegar lá no feminino, aparece com o traje mod, entenderam? Entendi, então vamos lá, aí, mano, quando que vai sair, galera, quando que vai sair o método aí pra obter a máscara? Não sei, tá bom, pessoal, não dá pra prever, pode ser que final aí agora, recentemente agora, saia algumas máscaras aí de Natalina e pode ser que algumas vêm aqui, que são máscaras festivas lá na loja de máscara, pode ser, não sei, então se sair, pode ter certeza que eu vou estar trazendo o vídeo aqui explicando se vocês vão comprar nos dois personagens ou não, então esperem eu trazer o vídeo, se vocês fizer merda aí, não vai ter como criar os trajes, tá bom, então esperem eu trazer o vídeo. Então vamos lá, primeiro passo a gente vem aqui na área de sapatos aqui, vem sapato social e coloca oxford creme, tá bom, oxford creme, beleza? Agora a gente vem aqui na parte de calças, tá bom, galera? E a gente vai vir aqui em bermuda e vamos colocar box listrada canela, box listrada canela, beleza? Agora a gente vem aqui na parte de regata, tá bom? A gente vai vir na parte de blusas aqui, regata, e vamos colocar regata preta, regata preta, tá bom? Aí galera, a gente vai vir aqui agora em coletes utilitários, tá bom? Coletes utilitários e a gente vai colocar proteção bege, proteção bege e a gente vem e coloca emblema do comando, tá? Ah, irmão, não tem o comando, pode ser sem, tá bom? Emblema do comando, beleza? Então a gente coloca, tá bom? E aqui, agora pra gente finalizar, a gente vem aqui na parte de chapéu, vem gorro e coloca o número 56, tá bom, galera? Compre aí, gorro de inverno 56, beleza? Eu já tenho, tá no meu inventário, aí a gente, se você compra e coloca a máscara aí de volta no rosto, como tá aqui. Agora a gente vai no telescópio, tá bom, galera? Que já tá bem perto aqui da corrida contra o relógio, tá certo? Vou mostrar pra vocês aqui, ó, eu tô naquela, na loja de roupa aqui, tá? E a corrida contra o relógio está aqui essa semana, tá bom? Então a gente vai vir aqui, ó, tem um esquema de colocar, é, usar o telescópio aqui, tá bom? Pra gente bugar o gorro na máscara, tá bom, galera? É um trajezinho topzera, modzera aí, tá? Não é aqui dos mais monstros, mas é um trajezinho que eu trouxe rapidamente aí pra mostrar pra vocês que o codre tá na atividade agora, tá bom, galera? Aqui, ó, tá aqui o telescópio, passa correndo e seta pra direita, tá bom? Vai dar uma bugada, se não bugar a gente faz de novo, bugou, eu segurei o menu de iteração e ele abriu ali, o personagem tá parado ali, deu certo, tá bom? Então a gente vem agora em estilo, acessório, vai vir em chapéu, tá bom? E a gente coloca o gorro preto, tá vendo? Colocou, sai andando e vai bugar a máscara com o gorro, tá bom? Pronto, bugou a máscara com o gorro. Então eu tô praticamente ali, né, com duas toucas, né? Só que uma é como máscara e a outra é como chapéu, beleza? E agora a gente vai lá pra corrida contra o relógio, chegando lá eu volto com vocês. Galera, aqui na corrida contra o relógio você pode pegar um carro de rua, como eu vou pegar aqui, você pode pegar um veículo particular, tá bom? Tanto faz, beleza? Então a gente vai vir aqui, a corrida contra o relógio tá nesse local aqui, eu já vou mostrar. Aí, mano, eu tô vendo esse vídeo seu aqui e a corrida não tá aqui, é porque você tá vendo esse vídeo numa outra data e a corrida ela muda toda quinta-feira. Se você tá vendo esse vídeo uma outra data e a corrida não tá aqui mais, não se preocupe porque toda quinta-feira tem atualização e ela muda de local pelo mapa. Então ache ela aí e faça que vai dar certo, beleza? Vamos apertar a seta pra direita aqui, iniciou, aperte Start, GT Online, vamos trocar de personagem, indo para o personagem feminino. Chegando na sessão, galera, olha só que topzera, molecada, o coldre da polícia agora sim no personagem feminino, tá bom, galera? Então essa atualização só veio aí pra fortalecer cada vez mais os nossos trajes, nossa conta, tá bom, galera? Principalmente aí os trajes aí tão melhorando muito mais. Já temos traje da polícia, irmão, esse eu não vi, dá uma olhadinha no canal aí, tem um traje da SWAT que fica salvo aí, traje da polícia, em primeira mão eu trouxe aí, é inédito aí no GTA, né? Porque não tinha como você ter um traje da polícia no GTA, tá bom, galera? Então aqui tá esse trajezinho base aqui com o coldre da polícia no feminino, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Topzera, irmão, qual que é o item que faz o coldre, tá? É o colete utilitário que eu mostrei lá, tá bom, galera? O colete utilitário é o que faz aparecer o coldre, beleza? Então espero que vocês tenham gostado, compartilhem, deixa o like, não, pô, esqueceu de deixar o like, então deixa agora aí pra dar aquela fortalecida, beleza? E você que tá assistindo aí primeira vez, se gostou do canal, se puder se inscrever, então se inscreve aí, seja muito bem-vindo, fechou? Galera, agora é só aqui, ó, tá? É... salvar o traje, já queria mandar um salve aí pro Cirião, me passou a codificação desse chapéu de cowboy aqui, é... xadrez, eu não sabia, um salve aí pro Ciri o gameplay, o link do canal dele tá na descrição, tá bom? E aí, tá aí, galera, coldre da polícia no feminino, espero que vocês tenham gostado demais, vou ficando por aqui, um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, rapaziada, tamo junto, seja bem-vindo, líder, é nóis, mano, valeu, obrigado por se inscrever aí no final do vídeo, fechou e é nóis. Tchau, 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 tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri